e aí galera tudo certo tudo beleza com vocês bem vindos ao canal viver games hoje aí no watchdogs 2 dando continuação na missão do jimmy cisco né vamos lá marcar no mapa ele né e vamos lá nos encontrar com um avaliador dele eu acho que é não tenho certeza bom enfim vamos lá dar uma olhada nisso e é isso aí espero que você gostou do vídeo estou gostando se esqueça se inscreva no canal deixa o like acione o sininho de notificações e perceber os vídeos no site segunda sábado fechou e tô com o link do meu canal de lives na tweet aguardo vocês lá que tá muito massas live também beleza e aqui eu acho que é aqui é naval que toma sai 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 da frente eu tô a paciência não vamos falar com esse cara aqui e ver o que acontece como vai eu consegui pegar umas roupas da new down para você tem que estar carada né o ótimo valeu cara sem problemas mete broca a troca de roupa é novidade vamos lá de cutscene então né pode ir na porta pois não oi sou jason low estou aqui para a auditoria certo diz o dizem que você é o melhor continuem entre obrigado pela hospitalidade por favor tá bom vamos começar então minhas fontes disseram que você anda com dúvidas sobre a igreja quero que você me fale sobre isso a dúvida bom dúvida é uma palavra forte eu não tô mais com a inspiração de antes de mim de mim vamos lá não esconde da gente você tá certo nossa só foi tomada de suco mais fácil que eu já vi ok ok tem uns boatos sobre esse lugar onde leva os membros da igreja que estão com problemas e eles demoram muito muito tempo para voltar quando volto eu ouvi esses boatos e adivinha só são só boatos ah mas é só isso eu não tô encrencado por falar a verdade não obrigado eu prometo que você não vai se arrepender olha só só mais uma coisa eu quero mesmo chegar no centro desse boato então eles dizem onde é que essa prisão imaginarista eu não sei eu não sei espero nunca descobrir bom e ela tem um nome a sala vermelha chamavam de sala vermelha e ele tá apavorado tá cara é só mais uma coisa tipo seus últimos cinco filmes foram uma decepção do caralho então melhor aí tá bom né tá bom né as pessoas vão para lá e às vezes não voltam se eles estão sequestrando pessoas isso pode ser ótimo para nós isso vai além dos meus recursos quer que eu peça ajuda não deixa comigo troca então tá né o miranda oi sou eu marcos marcos rollo aí como conseguiu o meu já sei que miranda é preciso de uma coisa tem a ver com a new down já ouviu falar da sala vermelha miranda te mandando o endereço me encontra lá só preciso de informação tá bom vamos marcar no mapa vambora né caraca é longe ok tô chegando aqui pra falar com a tal da miranda vamos dar uma olhada nisso caraca que estrada bizarra eita vou deixar o carro aqui vamos ver o que ela tem pra nos falar ela não podia ter parado na beira de estrada ou sei lá em qualquer outro lugar mas tinha que ser logo aqui no meio do nada doideiro hein vamos ver o que ela nos diz se meteu em confusão nós estamos criando confusão pra igreja a gente quem? Dedsec eu sabia uns amigos meus iam adorar jogar o pessoal do Dedsec na cadeia gosto de uma boa luta e você também como é? eu me lembro que antigamente você combatia a new down mas tá eu entendo agora você é vereadora na ananina não não me venha com esse papo de você se vendeu aqueles putos acabam com vidas todo santo dia eles divulgaram vídeos das minhas cirurgias mas o ponto é eu não dou a mínima não tenho nada pra esconder mas você tá certo sou vereadora agora estou de mãos atadas por isso me pediu pra vir aqui você precisa de mim e você precisa de mim e tem mais eu termino que começo primeira coisa a new down não é nenhuma igreja eles são uma organização criminosa puxei os registros das propriedades deles perto da baía e tem uma que simplesmente não bate ali tá identificado como centro educacional mas as portas estão trancadas ninguém responde tem segurança pra lá e pra cá isso parece pra você um centro educacional? ah, parece um centro reeducacional vou ficar por aqui veja o que descobre a invasão? bora valeu, Miranda vamos lá, moda stealth de novo encontrei nós achamos que esse é o lugar mas não sabemos que tipo de lugar é eles obviamente estão escondendo alguma coisa então eu vou ver se eu consigo achar um computador e dar uma olhada e você passará o conhecimento a eles tem alguém preso lá eu já vi de cara ok volta drone já saca a arma porque, né vamos começar com isso eita quase passei reto isso é isso, ó toma eu tenho muito mais coisa pra fazer aqui ainda e antes que esse cara desperte parece que tava certo olá, Marcos esse é o lugar e trouxeram o Jimmy Sisca pra cá se eu libertar o cara leva ele pra um lugar seguro? com certeza estarei pronta tem coisas pra pegar lá importantíssimas eu preciso dessas coisas aqui não consigo passar direto mas aqui já vai sai daqui tia droga droga, não dá pra fazer isso não vou por baixo vou por baixo pra não dar ruim não consigo passar por aqui mas os homens sempre ignoraram não mais tenha fé pois nós prepararemos você para a verdade busque a iluminação nós lhe daremos o conhecimento porcaria, velho sempre tem gente que eu não enxergo sempre tem coisa que eu não enxergo não dá pra acreditar nisso vai, 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 vai pronto pronto tá certo que deu tudo errado mas pelo menos consegui cumprimentar é, cumprimentar é bom, né pelo menos consegui cumprir o bagulho vou cair fora daqui essa missão com certeza tem esse bug, né que era pra eles terem perseguindo mesmo assim cara, tem uma bolsa de dinheiro vou pegar aquela bolsa de dinheiro antes de vazar daqui cadê a grana? ah, fala sério, não é grana é uma joinha isso não me serve pra nada vai, 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 vai avistaram nada fui, vazei pode esconder até a arma não vou mais precisar dela mesmo caraca, vou te dizer uma coisa eu nunca enxergo todos que tem ali no Troste e aí a polícia vindo atrás de mim que legal não vem com essa não aqui ninguém me acha pronto missão cumprida ah, o dia que eu consegui fazer a missão de primeira 100% no Stealth eu vou ser o cara na moral e que complicado Marcos, o Jimmy está seguro valeu, Miranda ei, você fez o trabalho aqui olha, ele quer falar com você Marcos se é que é o seu nome eu quero acabar com esses malditos e sei por onde começar te encontro na porta da templo da Newtown cara, você devia falar com a polícia a gente provou que a igreja tem prisioneiros eu tenho vídeos vamos exibir os vídeos e mostrar pro mundo o que mais a gente precisa? eu posso te levar ao coração da religião as relíquias sagradas a fonte original como eu podia resistir a uma oferta dessas te encontro lá é isso aí missão cumprida vamos agora detonar de vez com o templo da Newtown espero que você tenha gostado do vídeo valeu e até a próxima